O que é isso, Tominhão? Ah, tô, Andy. Estava reconhecendo esse carro aí, pode crer, mano. Já não é, mas é dele agora. Ah, já vendeu. Comprei por 45 mil. Ah, Andy, você é um cara de negócio, opa? Porra. Entendeu alguma coisa, seu Tominhão? É, um cara de negócio então, né, mano? Pode crer. Mas só que naquele dia lá, o senhor falou que era 32,650. Não, mano, eu falei 38. Não, não, eu fui dar uma olhadeira lá que eu tava com o GoPro, aí eu reduzi assim, ó. O cara aí trocou o valor, me trocou. Ah, então foi na hora que eu tava cansado, mas é 38, mano. Já que foi isso mesmo, foi 32 que eu falei. Eu acho que na hora da negociação, você se enganou de valor. Exatamente, exatamente. Deu uma enganadinha, mano. O que que vocês tão fazendo? Eu tava levando aqui, esse cavalo aí tem uma direção invisível. Ó lá, ó lá, ó lá. É, mano, eu tô ligado. Mas esse aqui é só, é só o Charmin, tá ligado? Mas é só uma cordinha aqui que ela fica virando. Ah, aí sim, hein. Ô índio, isso aí ia me vender por 50 mil, hein. Se eu não tivesse chorado um desconto, hein, velho. Tem muito caro de exército aqui nessa rua, velho. Eu queria falar um particular depois. Tranquilo. Se caso o senhor passar um contato aí... Tranquilo, tranquilo. Depois eu vou... E eu sou o Toninho. Depois eu vou tocar aí com você. Oi, fala aí. Eu não sei se o senhor conversou lá com os colombianos, mas tudo mais. Mas a gente tá... A gente lá do... Né? Tá recebendo um monte de queixa aí, né? Que o pessoal da colombia tá passando por lá e roubando. Não, mano. Eu não sei o que esses caras tão fazendo, tá ligado, velho. Não tem nem como falar colombiano, né, mano. Ah. Entendi. Pô de crema. Se o senhor for lá e conversar com eles, entendeu? Não, mas dá... Não vou mexer com esses caras não, mano. Eu não conheço esses caras. É, que esses caras aí é pesado, velho. Não quero... Exatamente. Não, mas... Eu vou ver aí, mano. Vamos ver. Tomara que pare com essas paradas aí, mano. Eu vou ali dar uma mexidinha ali na rodinha que te traz aqui, ó. Vá lá, vá lá, vá lá. Vou dar uma mexidinha na rodinha que te traz ali que tá meio solta ali, mano. Ah. Com vocês aí, mano. Valeu. Caralho. Esse cara já tá meio desconfiado, mano. Pinta que pariu, hein. Fala lá com os colombianos, né. Como que eu vou falar, hein. Falar com ele que eu falei já. O cara é do exército também que eles caram ali, filho. Eu não posso falar nada. Então é o seguinte. Eu vou dar uma mexidinha aqui rapidão. Vê se dá pra fazer alguma coisa com essa... Curioso, tá ligado? Num cavalo, tá ligado? Essa parte de trás aqui, se dá pra mexer alguma coisa, né. Deixa eu ver se dá pra mexer. Brake. Não, não tem brake. Isso aqui também não tem. Hidraulics. Também não. Acho que não tem nada aqui, tá ligado? Roda. Roda também não dá. Suspensão. Nossa, dá pra botar uma suspensão, mano, ó. Botar uma suspensão aqui. Tem transmissão também. Meu Deus, a botar roda, mano. Que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. Nossa senhora, como é que tira aquela roda da frente agora, mano? Vai ficar muito ruim isso. O que eu fiz, véi? Não dá pra botar roda na frente, cara. Isso, saiu. Saiu. Ufa, saiu a roda. Meu Deus, que quase que eu fiz merda, véi. Deixa aí, deixa aí. Caraca, mano. Deixa eu sair dessa porcaria aqui. Tem cor isso? Será? A parte de trás ali? Não, não tem cor. Ah, tem que ter dinheiro. Hum, eu tô sem dinheiro na mão. Tá, tá tranquilo. Ainda bem que eu não tinha dinheiro na mão, mano. Quase que fiz merda, tá ligado? Deixa isso quieto. Eu não sei nem se a roda ali mudou. Parece até que a roda mudou. Deixa quieto isso aqui. Eu vou lá guardar meu carrinho, que eu vou ganhar mais. Meu carrinho não, né? Meu cavalinho. Vou lá pegar meu carro de volta. Já tomo com a roupinha aqui de boa. Já é outro dia. Ontem a gente falou com o pessoal do exército. Hoje a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei o que a gente vai fazer, tá ligado? Sexta-feira, Paipu, tipo Colômbia. Sei que vocês estão aí na sexta-feira. O que que tem na sexta-feira? Sexta-feira é dia... É dia... Sexta-feira é dia 12? Acho que é 12, né? Sexta é dia 12, tranquilo. Dia 12, você sabe que dia 12? Dia 12 é sexta-feira, mano. Não sei se vocês não estão sabendo disso, mas tem que saber, tá ligado? Já se inscreve no canal, deixa like. Eu nunca peço isso no início, mas deixa bastante like e se inscreve no canal, mano. Vamos bater a marca de 90k de inscritos logo. Pra chegar logo a 100, tá ligado? Vamos chegar logo a 100 mil inscritos, tá ligado? Vamos bater isso aí, mano. Pô, pegar aquela plaquinha, tá ligado? Aquela plaquinha vai ser top, hein, mano. Vê só aquela plaquinha com o nome do Tonhão da Silva? Você é a única, filho. É a única, única. Então, vambora, hein, mano. Vamos seguir ele pra cidade. A parada do leite lá. Tem que... Ah, é. Vamos ver se alguém ele tá querendo aí pegar leite. O índio deve ter pego mais dinheiro lá. Eu tenho que pegar o dinheiro com ele. A partir de hoje, todo o dinheiro que entrar, a gente vai ter que repassar lá, né? A partir de ontem, né? Vai ter que repassar pro pessoal lá, né? Também. Então... Opa! Calma aí, mano. Que p*** essa, velho? Ô, velho, tá cego aí? Esse aqui é doido, mano. Do nada o cara bate no carro, velho. No carro, no cavalo. Toda hora eu esqueço, velho. Tá doido. E olha aqui, eu sei que eu tava errado, mas eu fui pro lado. Ele jogou o carro pra cima de mim, velho. Desgramado. Uma sorte, velho. Sorte que... Porque ele machucou meu cavalinho. Senão ele tava ferrado, velho. Se machuca meu cavalo, esse cara tava ferrado, tio. Vamos embora aqui guardar nosso cavalo. Ih, rapaz, aqui não vai dar, não. Tem que ser lá embaixo. Ali a paradinha não abre. Opa! Foi mal, foi mal. Foi mal. Não tive a intenção de fechá-lo. Virar aqui tranquilinho. Guardar meu cavalinho. Pra quem? Valeu, valeu. Aí, caralho. Consegui guardar. Boa. Boa, boa. Quase que não bate, hein. Deixa eu pegar aqui minha... Vou pegar minha Ford, mano. Tô com saudade dela, mano. Já peguei a Ferrari bastante. Agora minha Fordzinha tá aqui, mano. Porra, deixa eu pegar minha Fordzinha um pouquinho também, mano. Esse cara tá por aí. Atropelando a moça ali, porra. Você tá doido, tio? Tô atropelando ninguém, não, mano. Atropelando a moça aqui, cara. Cadê a moça? Pelo amor de Deus, cara. Olha aqui, cara. No chão aqui, vem cá. Oxi. Olha aqui, no chão aqui. Não, mano. Você tá usando maconha, mano. Na real, mano. Tem p*** aí, não, tio. Não, cara. Tô usando maconha, não, tio. Olha aqui, mano. Não tem ninguém, não, tio. Não tem ninguém, não. Você tá usando droga, mano. Meu Deus. Não sei com esse cara, não, tio. O cara parece que é o zoaro, velho. Isso. Quase bate, seu infeliz. Caralho, a cidade tá agitada, hein, mano. Quase quebraram meu cavalinho. Agora, bora ali, bora ali. Eu tava pensando em pegar mais um carro, hein, mano. Pra gente dar aquela mexidinha, hein. O que vocês acham? Será? Será? Já foi dois carros na semana, né? Deixar pra semana que vem outros carros. Vamos ver o que eu vou fazer hoje. Ah, eu tenho que comprar mochila nova. Cadê? Minha mochila sumiu. Sumiu, literalmente sumiu, tá ligado? É que aconteceu o seguinte. O personagem resetou sozinho, mano. Resetou, tá ligado? Tipo, aí eu... A única coisa que sumiu foi as coisas que estavam no meu inventário e meu dinheiro que estavam na mão. Fora isso, mais nada. Então, vocês só... Pegar uma grana aí aqui, que eu vou comprar uma mochilinha nova. Tem que ter, né, mano? Vou pegar aqui cinco. Não sei quanto aqui é a mochila. Dez? Pegar aqui dez carros. Vou pegar mais cinco, porque eu tô achando que é quinze. Só pra gente ter uma... Tirar a dúvida. Pegar quinze carros aqui, de boa. Olha a moto aí, irmão. Botão pro cara ali, tio. Ah, praça tá diferente, hein, ó. Botaram umas coisas novas na praça, ó. Tem uma, duas, três, quatro luminárias. Cinco luminárias diferentes, ó. Quero pagar o leite. Quero pagar o leite, ele tá na cidade. Deixa eu mandar... Falar pra ele ir lá pro índio. Cadê? Pronto, mandei mensagem. Falei que o índio tava lá na fazenda. Ele pode falar lá com o índio. Deixa eu virar aqui, de boa. Tranquilão, tranquilão. De noite é maria, de noite é joão. Pô, mano. Esse Fordzinho tá bonito, hein. Será que eu consigo vender minha XT? Eu acho que eu vou vender minha XT, mano. Vou comprar uma motinha nova, hein. Aquela mota. O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso. Vou tentar vender. Opo, por que eu tenho que pegar negócio de arma, mano? Não é arma não, tio. Calma. Calma. E o que vocês acham lá daquela parada de ontem? Lá dos caras querendo que a gente faça um negócio diferente, hein. O que vocês acham? Mochila grande preta. Nove mil, ó. Vamos. Tá, compramos uma mochila de volta. De boa. O que vocês acharam lá daquela conversinha aqui? Metade leite, metade branquinha. Meu Deus, eu tô com uma parada aqui, mano. Esqueci disso, ó. Pronto pra uso, mano. Não, não. Isso aqui eu vou jogar fora, mano. Não uso. Só peguei só pra... Por amizade lá, tá ligado? Pra me entrosar mais com o cara. Mas isso aqui eu vou jogar fora, mano. Isso aqui é coisa errada. Isso aqui faz doideira e daqui a pouco eu vou perder minha fazenda se eu usar essa parada. Ficar viciado nisso aí. Eu vou ter que vender minha fazenda pra pagar o uso. Aí é foda, né, mano. Outro cara mandando mensagem. A parada é que eu vou tentar vender essa... Essa motinha ali, mano. Cadê? Deixa eu ir aqui na cidade. Eu vou ficar aqui mesmo. Cadê? Tem ninguém ali, não? Deixa eu ver. Ah, tem ninguém ali, mano. Deixa eu falar com o cara aqui que tem outro aqui agora. Pronto. Fala lá com o índio lá na fazenda, irmão. No momento não dá não, tio. Qualquer coisa a gente pinta lá, tá ligado? Eu só quero tentar vender aqui a XT, velho. Com os caras ali na garagem. Pode ser que alguns deles não fossem... Ah, preciso de uma moto, tá ligado? Que aí a gente vai conseguir pegar aquela motinha lá, mano. Que eu falei aquela vez. Beleza, meu parceiro. Tamo junto. É nóis, velho. É nóis. Deixa eu botar aqui pra guardar. Eu tenho que saber quanto é que tá essa moto, mano, na loja, tá ligado? Eu vi uns caras vendendo por 27 mil, mano. Fala, parceiro. Tá querendo comprar uma motona ou não, mano? Tá vendendo, hein? Ó, tá vendendo uma motinha top, hein, mano. Essa aí... Não corre muito não. Que moto? Quanto? É uma XT, mano. Uma XT. E é quanto, né, mano? Então, mano. Na loja? Você sabe quanto que tá na loja? Tem tempo que eu comprei lá, mano? Não sei, mano. Não sei dizer. Eu também não... Faz tempo que não vou lá dar uma olhada. Olha ela aqui, ó. Tá novinha, tá ligado? Nem uso muito, não, ó. É bonitona. Exatamente. Vamos dar uma olhada ali na loja ali, quanto é que tá, mano? Que eu não quero... Beleza. Botar um valor nem alto nem baixo, né, mano? Vamos lá. Vamos lá, se encontra lá. Demorou. Bora lá na loja de... De moto, que a gente já tira essa dúvida de quanto tá a XT, né, tio? Eu não faço ideia de quanto é que tá, mano. O cara tá andando de Pop 100, mano. Eu acho que ele tem que ter uma XT, pelo menos, pra andar, né, velho? Vamos dar uma ajuda do cara ali, né, mano? Pop 100 é foda. Ó o cara querendo comprar a C10 Custom, mano. Olha, eu tô quase comprando um e customizando pro cara, hein, velho. Opa! Qual que ele me botou aqui? Deixa eu vir aqui... Deixa eu ver aqui o valor aqui, calma aí, mano. Rapaz, não tô achando aqui, não. Será que eles pararam de vender na loja? Tá lá embaixo. Não, tá lá embaixo. 30 mil, o XT. Ah, deve ser porque eu já tenho, tá ligado? Aí ele não... Não coisa. Então, 30 mil, mano. É a XT 660, né? Exatamente, é essa mesmo, XT 660. 30 mil, tá ligado? Eu tô vendo que o cara humilde tá com a popzinha ali, tá começando agora, eu sou empresário. Então, eu vou fazer o seguinte pra você, mano. Faço um descontinho pra você, faço pra você, por 21 pra você, mano. 21. 21. 20 mil? 21. Ah, 21, mano. Aí, o documento, o IPVA 2019 tá pago já? Já tá tudo pago, mano. Tá tudo em dia, tá ligado? Tudo em dia, motinha, mano. Sim, sim. Daí, como é que a gente faz a transferência do documento? Você tá com o dinheiro aí, já? Você tem o dinheiro lá? Você tem o dinheiro? Eu tô... Tem no banco, eu tenho no banco. Não, tranquilo, tranquilo. Aceita, aceita aqui. Calma aí. Aí, irmão. Tá aí. 21 pra você. Boa. Boa aquisição, mano. Valeu aí, mano. Agora você vai ter uma botinha melhor pra andar, mano. Agora eu vou vender essa. É, então. Tem que vender, mano. Ah, me dá uma carona lá que agora eu tô pegando. Quer uma carona aí? Exatamente, exatamente. Deixa eu botar o capacete aqui pra não dar ruim, mano. Meu cabelo parece um capacete, mas não protege não, mano. Quando eu na hora de cair não me suviou, não. O cabelo parece um capacete é foda, vambora. Aí, vendemos mais um aí, velho. Já vendeu. Opa, acho que é lag, ele não bateu não, mano. Aí, mano. Tem um cara querendo comprar carro customizado, mano. Posso conversar com aquele cara ali, mano. Tem um cara ali, mano. E aí, mano. Aqui tá bom ou tu quer ir pra outro lugar? Aqui tá bom, mano. Valeu aí. Valeu pela ajuda aí, mano. É, nós. Nós faço com... Meu Deus do céu. Ixi, porra. O cara tá bebão aqui, mano. Tá bebão aí, mano. Falei que você tava todo ruim, mano. Falei, mano. Fala lá. Usuário. Falei que aquele cara tava todo zoário, mano. Olha só que bicho mentiroso, mano. Metendo um caô ali, velho. Falei que o meu carro que eu vendi pra ele era uma bosta. 90k, mano. Olha que mentiroso, velho. Já não disse, é louco, né? Era eu, fi. Pô, que isso. O cara tá queimando meu filme ali, velho. Falei que o meu carro... O carro que eu vendi aquele carro pra ele era uma bosta. Pô, de kart. Eu tenho kart, mano. Falei o seguinte, mano. Oi, mano. Oi, irmão. Dá um papo. Ué, falei, mano. Você tá usando as paradas meio loucas aí, mano. Vim ser caída aí, velho. Sabe o que acontece? A bomba dela... Eu não sei o que tá funcionando, cara. A bomba dela tá piscando toda hora que eu trocar. Se troquei, não consigo, tá ligado? Outra coisa também. Os amortecedor dela tem que trocar. O cabo de embreagem também. Você quer fazer a modificação dela, então, mano? É, pode ser, pode ser. Eu só quero fazer mais uma revisão pra ela parar de ficar... Assim, do meu do nada, ela parando de funcionar, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Então, bora lá, mano. Bora lá. Deixa eu já ir em cima dela aqui. Eu já vou testando pra ver qual o problema. Só bem... Consegue... Ô, Sopeno, tem como eu falar com o senhor? Rapaz, no momento, eu tô ocupado agora, mano. Eu quero ver pra pagar o negócio da taxa lá do leite. Então, vai lá na fazenda lá, que o índio tá lá, mano. Então, segurança lá. Beleza, eu vejo com ele lá. Tem o cara lá, mano. Bora, bora lá, mano. Tem que trocar de roupa, né, mano? Só passa a marcha dela pra você ver como a embreagem tá. Deixa eu ver. É, tá gritando muito, né? E não passa, né? Ela tá... É, mano. A embreagem dela, tá ligado? Tô entendendo, tô entendendo. Tem que dar uma mexidinha nela. Bonita essa moto aqui sua, hein, mano? Bonita? Bonita, bonita. Ó, botão do cara, mano. Barulhão que faz, velho. Ó, a moto do antecedor dela, mano. Tô vendo, tô vendo. Vamos dar uma mexida lá, mano. Vamos ver que a gente consegue dar uma... Dar uma melhorada a mais aí, que não tem como melhorar muito, tá ligado? Porque ela já tá... Ô, p***a. Caralho. Ai, me ajoelho, velho. Ai. Ai, 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 ai. Nossa, velho. Dá uma raladinha aqui, mano. Ô, mano. Você tá cego aí, velho? Lógico, mano. Não, é sério. Não, é sério. A moto é do cara aí, mano. Não, tranquilo, tranquilo. A moto é do cara ali, mano. Mano, me ralou todo aqui, velho. Você vai pagar, mano. Você vai pagar, velho. Parceiro, foi mal, não tava... Deixa eu falar, mano. Chamo o seu morro aí pra mim, que foi o seu morro. Relaxa, parceiro. Calma. O que aconteceu aqui? Olha aí, mano. Olha aí o sangue na rua aí, mano. Olha aí, ele tá arranhado, mano. Olha aí. Ah, pra mim tá tranquilo, mano. A embreagem já tava ruim, mano. Agora que piorou, velho. Puta que pariu, mano. Quanto você acha que vai valer pra arrumar isso daqui? O cara vai dar uma facada. Não sei, mano. Não sei, velho. E aí, seu tohão? Fala aí, seu tohão. Dá a voz aí. Rapaz, deixa eu te dar uma olhada aqui, que pode ter dado problema aqui, mano. Dá uma amassadinha ali na parte do motor, hein, mano. Na parte que protege o motor aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem aqui também, ó. O tanque. O tanque aqui também, ó. Tá meio amassado, mano. Rapaz, pra mim essa moto tá novinha. Ô, pra mim eu nem encostei nessa moto aí, cara. Pra mim eu tava do lado esquerdo. Porra, você quase machucou tudo aqui, mano. Mano, olha o olho lá. Cai em cima do carro do cara lá, velho. Ah, pra mim não. Então, a parada é o seguinte, mano. Isso aí vai ficar em torno pra você, mano. Pra você, eu ainda tinha que dar uma olhada pra ele, mano. Mas pra você, vai ficar em torno de uns sete pau, mano. Você tem que dar ele aí, velho. Sete pau. Me passa teu número aí, parceiro. Vou passar aqui pra tu. Vou passar aqui pra tu. Já meti uma louca ali pro cara, né, mano. Sete pau, filho. Imagina, eu vou pegar esse sete pau e já vou emendar mais uns dez. Pra consertar a moto dele, mano. Que tem que dar modificação e tudo aí, então, mano. Ah, meu celular tá dando falha, velho. Tá muito lento. Tá com vírus essa porra, velho. Aí é foda, velho. Deixa eu... O que é que eu passo pro teu amigo do cabelo verde? Deve ser Android, né, mano. Deve ser Android, né, velho. Não, não, cara. Não sei, não. Que isso? Então, eu passo... Tem que eu pague esse daqui pra ele pagar pra ele pagar pra você. Quem passa o dinheiro aqui, aí eu faço desconto lá na hora. É, pronta. 7049-0121, mano. 7049-0121, mano. Chegou aí, mano? Chegou, 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 chegou. Chegou aí, mano. Ô, peço perdão aí, mano. É porque pra mim eu não encostei na moto não, entendeu? Ah, pode crer, mano. Pode ser o vácuo que quando você passou, mas você deu uma raladinha assim, mano. É, peço desculpa aí pros senhores. Tranquilo, tranquilo. Vamos bora lá. Eu só bebi uma coca. Ah, tô sem coca, velho. Opa, saiu. Chegou, chega aí. Chegou. Você tem coca. Você vai me levar uma coca também. Você vai me levar uma coca também. Chegou aí. Parar. É que na hora caiu ali no chão, mano. Por causa disso. Caiu do meu bolso, mano. Não, tô tranquilo, mano. Tá tranquilo. Não preciso não, velho. Ah, suave. Porque eu comprei bastante lá na lojinha lá, em 99. Entendi. Ah, valeu, mano. Vambora. Sorte em mim é que o meu... O meu boné não voou, mano. É, mano. O bonézinho C8 tá bem preso, mano. Tinha em cima do carro ali, mano. Sorte que foi devagarzinho, mano. Tá ligado? Então, mano. Então. A gente ia morrer ali na hora, velho. Pode crer. Eu vou até... Calma aí que eu vou aqui em casa que eu trocar de roupa, mano. Não volta aí, calma aí. O seu vai ter um prejuízo com esse terno aí, cara. Sujou, mano. Vamos botar a roupa de mecânico, né, mano. Aqui a gente vai dar uma mexida ali. Eu acho que tem um carro também pra gente mexer. Vamos aproveitar, né, mano. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Aí. Tô falando pra vocês. Sempre tem alguma coisa na RP. Vamos fazer? Eu não tinha nem ideia do que a gente ia fazer. Olha o tanto de coisa que já aconteceu, mano. Mecânico 2. E esse vídeo tá ficando grande. Vai ficar grande. Sexta-feira, né? Vocês gostam de vídeo grande? Então vai ficar aí, mano. Vamos consertar. Vamos botar o cara ali. Consertar o carro do cara. Vamos ver, mano. O que que vai dar? Aí, parceiro. Bora lá. Bora lá. Tem uma oficininha ali atrás também, tá ligado? Que isso, mano. Esse cara de kart aqui, mano. Precisando de alguma coisa aí, irmão? Só salve. Oxi. Você curou na voz. Dá um papo, irmão. Precisando de alguma coisa aí? Alguém quer comprar um kart aí no bagulho? Cara ou não, irmão? Já tem um já, mano. Você deve fazer pra negociar a kart, mano? Não, você tá perguntando. Cara ou não. Vem, comprar não, caralho. Customizar. O Tonhão falou que é customizar aí os bagulho. Ah, exatamente. Customizar é com nós. Mas, venda, eu não compro não. Oi? Comprar eu não compro não. Agora, customizar eu customizo de boa. Ah, customiza aí pra mim depois, beleza? Você faz a orçamento aí que fala, né? Ô, B, kart eu nunca mexi com kart não, mano. Nunca mexi com kart não, mano. Leva lá, só seguir aí, mano. Os caras aí, seguir. Tem três carros pra eu poder olhar. Um carro, um kart e um carro, mano. Uma moto, um kart e um carro pra mexer, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho. O foda é que eu não sei se dá pra mexer muito aqui, né, velho. Ixi, eu tinha que ter... Ah, tem dinheiro na mão, tem dinheiro na mão. Eu esqueci, tem seis mil aqui. Dá pra mexer no carro de todos, eu acho, eu acho. Aí, irmão, deixa eu dar uma mexida aqui. Pode ir. Mas, mano, é o seguinte. Pode ficar no sofá ali. Só tem uns dez mil. Tranquilo, tranquilo. Vou ver aqui. Eu vou dar um desconto aqui, que já tem... O cara me passou dez K, tá ligado? É, sete mil. O cara me passou dez K, mano. Ah, eu entendi, mano. Então eu já desconto pra você. Então é o seguinte, esses dez K aí que o cara lhe passou, você faz com esse dinheiro aí que você tá, já é? Demorou, demorou. Vou fazer aqui. Vou já consertar aqui, né? Tirar uma amassada aqui da criança daqui a pouco. Não, sem fumo, sem fumar, sem fumar, mano. Sem fumar. Ah, vou aqui pra fora pra fumar então, tá? Tranquilo. Deixa eu dar uma mexida aqui no carro do cara. Você é louco massa aqui, hein? Você é louco. Eu tô até emocionado aqui no bagulho. Sr. Tonhão, você tem cachorro? Tenho não, mano. É, porque eu tô pensando em pegar um, tá ligado? Tonhão, na voz aí. Ah, o quê? É com você que eu faço o bagulho aí do leite? Exatamente, irmão. Tem que pagar quanto aí mesmo o bagulho? Tenho que pagar 15k, tá ligado? Por semana. Aproveita que amanhã vai subir já, mano. Amanhã o preço sobe. Mas aí, você acha que vale a pena? Ué, mano. Tem que valer, né, mano? Porque eu tenho aquele caminhão lá de 450kg, tá ligado? Aquele novo que chegou na cidade. Caminhão bruto. Entendo, entendo. Você acha que dá bom vender tudo? Eu com aquele caminhão médio. O cara tá vindo lá atrás. Qual? 250kg, você conseguiu quanto? Ah, mas tem que começar o preço do meu, né? Paguei um cacai e 300kg. O cheiro tá forte aí, pessoal? Tá um pouco, mano. Tá um pouco. Pera aí, vou pôr um pôr um pôr um pôr. Mas você tá fulando o que, cara? Você tá fulando o que, jo? Nossa, seu filho. As vacas agora vão ficar tudo noiada, mano. As vacas agora vão ficar tudo noiada. E o cara estragou os leite da vaca. O leite da vaca vai vir medicinal. Deixa eu dar uma olhadinha melhor aqui na frente da moto aqui. Pessoal, pode ficar aí perto do sofá aí, tranquilo, mano. Até pouco eu vou aí. Putz, eu não tô com um aparado mecânico. Caralho, mano. Tá, calma aí. Eu não tenho um aparado mecânico pra consertar. Ô, Torreão, você customiza o caminhãozão ao bruto? Cara, a gente customiza qualquer coisa, tá ligado? Qualquer espécie de coisa. Eu vou lá pegar ele. Duvido se eu customizar ele. Não, a gente vai tentar, tá ligado? Eu vou tentar. Se vai customizar, é outros 500. Vou pegar ele lá, então. Pera aí. Tranquilo. É porque aqui eu não vou te dar certeza, mano. Essa parada aqui é foda, mano. Deixa eu passar um paninho aqui pra ele aqui. Pra poder dar aquela limpada, né, mano? Pra não ficar só pá, né? Passar um paninho aqui pra tirar um pouquinho de poeira. É, já dei uma passadinha de pano, de boa. Já tava todo desamassado. É o quê? Tiro, tiro, tiro. O que que é? Aonde, mano? Tiro. Por que que tá dando tiro aqui, mano? Quem que tá dando tiro, irmão? Não vi, não. Só ouvi, só ouvi. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu escutei também, cara. Rapaz, parecia tiro de pistola, né? Pode ser o segurança, mano. Pode ser o segurança. Acho que o cara passou lá mil e o segurança viu, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Rapaz. Deixa eu dar um toque aqui pra saber se é ele mesmo, calma aí. Pô, tá fumando meu beckzinho, mano? Foi tudo parada de uma vez, mano, a fumaça. É, parece que não tem nada aqui não, né? Então, irmão, aqui, ó. Já deu aquela mexidinha pra você, hein? Acho que agora tá de boa. Só bem, só bem pra gente dar uma testada. Calma aí, irmão. Já volta aí pra ver seu carro. Tranquilo, tranquilo. Essa arma aí tá carregada, seu pano? Tá carregada, tá carregada. Pode botar aí, pode botar aí que eu já volto. Vou dar uma checada aqui, quem é que tá fazendo aqui, ó. Ô, irmão, o que aconteceu aí, irmão? Ouvi uns barulhos de tiro aí. Eu não fui aqui não, irmão. Aqui tá tranquilo. Ô, mas vocês tão usando maconha, não tá, mano? Só pode. O que que você tá dando tiro? Eu não ouvi de tiro, velho. É, ele não. O que ela falou, eu confiei nele, né, mano? Ô, ô, parceiro, parceiro, peraí. Dá um papo. Eu já corri pra dentro, mano. Você é mecânico? Sou sim, irmão. Tem como você dar uma olhadinha aqui na minha... Era uma batida, né? Ela zoou tudo à frente. Então, tem que deixar ele na fila, mano. Tem um carro ali pra me mexer agora. Aí depois eu posso dar uma olhada nele sim, mano. Quando você terminar aí você passa ali na oficina ali, na frente ali. Tranquilo, então. Eu passo lá, pode deixar. Dá pra botar xenon nela? O xenonzinho? Já botei o xenonzinho, hein, porra. É que tá de dia. Como é que eu vou mostrar o xenon pra você? Mas eu botei o xenonzinho nela, filho. É porque aqui não tá aparecendo, não. Exatamente, eu botei. Só que tá... Exatamente. Mas eu botei aqui, né, na frente. Não tem como botar um xenon embaixo da moto, né, mano? Aí não é xenon, não. Ali é... Eu me esqueci o nome, mano. É, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Mas dá. Dá um teste aí. Dá um teste aí, vê se ficou boa. Tem como tirar, deixar ela solcando, essa moto solcando? Tirar a ponteira dela? Ih, rapaz. Pior que não, hein, mano. Pior que não, hein. Tá faltando ainda a sua loja, mano? Tá faltando os equipamentos aqui, velho. Tem que importar, mano. Tem que importar. Exatamente. Mas aí eu tenho que... Eu não tenho os contatos, tá ligado? Pra importar ainda. Assim que eu tiver, vai ter peça nova aí, mano. Meu carro tem um problema na porta dele. Que, tipo... Às vezes ela interna e não fecha, sabe? Entendi, entendi. Vou dar uma olhadinha lá. Tem um problema ali? E aí, mano? Ficou de boa? Ah, agora tá forte. E aí? Quanto é o que ficou, seu canhão? Deixa eu fazer os cálculos aqui de quanto ficou, mano. É... Tive que consertar que eles arranhou tudo, tá ligado? Que o cara lá na queda... Acertou? Sim, os freios tá bom. Os freios tá bom também. E a embreagem que eu falei pro seu que tava falhando. Exatamente, também. Já foi consertada a embreagemzinha dela, fi. Tá tudo nos trinques já, mano. Ficou pra você tudo, somando, dá 10 mil, mano. Certinho, tá ligado? Já tô com os 10 aqui. Certinho lá em cima, mano. Já tô com os 10 aqui. O cara passou, já tá quitado já, mano. Você ganhou a manutenção completa aí. De graça do cara, hein, mano. De graça não, que quase me matou, né, mano? Mas tá tranquilo. Eu tenho também uma BMW 1200. Se eu quiser comprar, entendeu? Depois eu vejo isso aí. Aquela moto, né? Aquela grandona lá, mano. Tá ligado, tá ligado. Quase 40kg no nível... Traz ela lá, traz ela lá pra me dar um olhar. Traz ela lá. Eu vou ficar aqui, eu vou consertar aqui. Demorou. Beleza, eu vou... Vai lá. Deixa eu dar uma olhada aqui no carro do cara aqui. Mano, eu tava querendo comprar aquela moto. É aquela que eu falei pra vocês. Então, mano, o que você tá querendo mexer aqui? É só mesmo a parada da porta? Não, então, ó. Eu queria ver se eu conseguir apanhar o farol mais forte nele. Mexer no motor, deixar mais potente, sabe? Entendi. Deixa eu fazer um orçamento antes. Aí eu te falo antes, tá ligado? Então, você quer que mexa aqui na porta pra ver se ela pode emperrar, né? E mexer no motor. Entendi. Dá uma mexidinha no motor pra achar mais rápido. Freio. Mexer com o freio, alguma coisa assim. Por aí, eu acho que não é bom não, porque... Tranquilo. O freidel já é bom. Motorzinho, pá. Então, mano, vai ficar pra você... Vai ficar a porta. A porta ali é uma coisa, acho que não é muita coisa, é muito simples. Vou cobrar R$1.100, tá ligado? Só na porta ali. Tem o motor. O motor é um pouquinho caro, que é o motor de um Porsche, né, mano? Mas a gente vai dar uma modificada ali. Já acrescenta mais R$10. Vai ficar R$11. E é só isso, né? O que você tá querendo. Não é mais nada. O motor e a porta. R$11.100, isso é isso. R$11.100, fica tudo, mano. Você vai querer? Posso prosseguir aqui? Pode prosseguir, sim. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ir pra mim. Inversado, acho que o motor do Porsche é atrás, tá ligado? Eu li lá na frente, mano. Acho que eu ouvi isso. Deixa eu checar aqui a porta. Tá trancado, pera cá, né? Ó, a Porschezinha do cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o que tem aqui nessa porta, cara. O que pode estar emperrando aqui, né? Que é quando eu encosta ali, tá ligado? Que ela fica travada, né? É assim, ou ela fecha completa, ou ela não fecha nada. Entendi, entendi. É, acho que eu achei o probleminha aqui. Ó, o cara também vai vir pra consertar. Acho que eu achei o probleminha aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, calma, é. Bonitinha essa beira? Sim, eu falei. Bonitinha, mano. Não paguei caro, não, rapaz. Fala pra você aqui. R$19.000? Aí tá barato, hein. Tá, e tem um porta-malinha bom. R$65.000? Deixa eu dar uma consertada aqui nessa porta, ver se para, tá ligado? As animações é foda, mano. Não tem muito, tá ligado? Aí, tranquilo, deixa eu ver aqui. Aquela já fechou tranquilamente. Ah, Kombi leva mais. Deixa eu só pro motor. Ah, mas aí também a Kombi já é um pouco mais antiga, né, cara? Não é aqui, falei que não fecha. É, dá mais problema. Essa aqui eu não tive muita manutenção. Não dá pra vir lá atrás. Eu não tive muita manutenção que você tava aqui ainda não, cara. Lá atrás o motor dela. Bateu na minha frente, aqui zoa tudo. Deixa eu dar uma mexidinha aqui no motor. Ontem o... Não deu, é. Ontem o... Ele era policial. Ontem eu vim... Ah, pode ir pá. Ontem eu vim aqui na fazenda procurar segurança. Ele não tava aí. Aí uns caras, uma BMW, quase igual aquela ali, ó. Me sequestraram, rapaz. Ainda bem que eu não tava com dinheiro. Tem que tomar... 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 Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Só o segundo. É... Eu tava entrando ali com esse carro ali. Vai lá. Morre lá, demônio. Olha aí, ó. Dá uma limpadinha aqui antes dele chegar. Tudo passando mais um pouquinho de pano, ó. Olha como que tava a sujeira do carro do cara, mano. Ele até mudou, mano. Ele tá um carro, mano. Tem que reclamar pro prefeito isso aí, rapaz. Não, o prefeito não resolve isso. Top, top, ó. Tá paradinho de trás ali. Tá abrindo normal. A porta tá fechando. Motorzinho deu upgrade nele. Nervoso, hein, o carrinho do cara, hein, véi. É rápido também essa... Prontinho, hein, chefia. Prontinho, ó. A porta fechando de boa. Motorzinho melhorado. Agora é que tá bom, mano. As caras não fazem nada. Deu uma limpada nele. Você vê que ele tá um pouquinho diferente, né. Ele tá um pouquinho sujo também. Essa porta tá bonita, hein. Essa limpeza ficou de graça. Ficou 11 mil, né. Foi combinado. 11 mil e 100, se não me engano. Acho que foi 11, se não. Papai, é caro uma BMW dessa? Eu já tenho o número do senhor. Oi? Tranquilo, tranquilo. Só passar. BMW dessa aí, é caro? Será que você tem o meu número aí? É um pouco caro, né, mano. Vai me passar o dinheiro? Só vai falar com o cara aqui rapidão sobre a moto. Ali, só o senhor. Ah, é um carrão, rapaz. Mas é bonita, né, cara. É um bonitão demais. E aí, mano? Esse motão aí. Você tá querendo quanto esse motão? Então, seu Tonho. Vamos conversar, né. Uma mão... Você sabe que uma mão lava a... Ué, lava a outra. Entendi. É, então. Então, é o seguinte, tá ligado? Essa moto aqui, mano... Tá perfeitinha. 50 quilômetros rodado. Entendeu? É... Calma aí, calma aí, calma aí. Chegou, chegou aqui, mano. Meu celular apitou aqui. Valeu aí, mano. Qualquer coisa, só procurar nós aí. Boa viagem aí. Eu sou... Valeu. Valeu. Eu sou o primeiro dono dela. Sou o primeiro dono, entendeu? Entendi. Se eu for comprar, vai ser o segundo. Então, irmão. Ela tá por 88. Eu posso vender por 50. 50 tá bom, velho. 50 mil nela, velho. 50? Deixa eu fazer um testezinho aqui antes, calma aí. Ah, vai fazer um testezinho aqui nela. Boa noite pros senhores aí. Valeu. Boa noite. Vai lá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu fazer um testezinho. Olha o tamanho dessa moto, mano. O cara tá querendo 50 mil, mano. E aí, será que eu pego? 50 mil? Tá barato, hein. 50 mil é o melhor do que comprar na loja e ficar carona, tá ligado? Tá de graça, velho. Preço bom, rapaz. O senhor que mora na fazenda, pra fazer a segurança dela por aqui é bom, entendeu? Exatamente, eu vi. Eu vi, eu vi. Essa é a intenção, tá ligado? Então, 50 mil tá bom, mano. Gostei do preço, 50 mil. Tá de graça, cara. Tá de graça, cara. Ela é 88 mil. Não, de graça não, mano. Tá 50 mil, mano. De graça. De graça, passa pro meu nome, cara. Então, vamos pro seguinte. 50 mil, mais uma semana pegando leite. E aí, pessoal? Que isso, mano. Que isso, calma aí. Aí tem que conversar, mano. Uma semaninha, cara. Calma aí. Então, uma semaninha só, cara. Ó, era 50 mil, mais 15 mil, dá 65, né? Vou botar 45, então. 45. 45 e uma semana. Não, então, 50, então. Vai, fecha 50. Preciso muito terceiro. 50, demorou, então. Fecha 50. Vem, passa aí pro 50. Calma aí, calma aí. Primeiro, deixa eu fazer uma parada com o carro dele ali. Aí eu já volto aí. Que que ele acabou de passar ali, mano? Ah, uma van, uma van. Tá tranquilo. Deixa eu lá consertar o carro dele aí. Cheguei, irmão. É que eu não quero fazer isso agora, porque aquela moto ali, crasha, tá ligado? Se eu comprar, crasha. Tô com essa fazenda aqui, hein? Tirando leite, mecânica. Exatamente. A fazenda completa, né, irmão? A gente investe dinheiro nisso aí tudo, né? Então, o negócio é o seguinte. Tá amassado aqui, né? Se quer que conserta esse amassado aqui? Farol quebrado. O radiador entrou pra dentro. Vou ter que dar uma checada aqui, então, mano. Só um segundinho. Ah lá, fica à vontade. Deixa eu ver o que pode ter acontecido aqui, mano. Calma, calma, é. Hum, rapaz, entenda, entenda. O ruim é que eu não vou conseguir olhar por baixo aqui, que no momento eu estou... O meu equipamento, ele quebrou, tá ligado? De levantar o carro. E esse carro aqui é um pouco baixo, pra não poder olhar por baixo dele, né, mano? É, meio baixo. A minha cabeça agarra ali, pode também estragar o meu cabelo. Mas dá pra ver aqui de boa, mano. Dá pra ver. Dá pra ver tranquilo. Estragar o cabelo é complicado, né? Não, não. Mas o que vem aqui em primeiro lugar é o carro do Cristiano. Tá tranquilo aqui. Deixa eu resolver aqui, o problema de amassado aqui. Tranquilo, ó. Deixa eu desamassar essa parte aqui. Finalmente, um mecânico que entende, rapaz. Eu, antes de começar a vender leite aqui, no caso, até agora de pouco, que eu consertei com o índio, eu era mecânico. Rapaz, eu desisti dessa vida por causa da rapaziada aí, eu não sei o que os caras que tiram o maçarico do bolso, e colocam o motor novo no carro. Ah, eu não entendo mais nada. Hoje eu nem tô trabalhando muito com o maçarico, mano. Tem equipamentos novos aí, tá ligado? Então, o maçarico... É, então. Eu tava trabalhando, pegando um serviço bom aí, com o carro, ia ficar mais ou menos uns 11 mil, motorzinho novo, tudo. Chegou um mecânico e fez por 300 reais. Aí o cara pegou o motor da China, né? É, então. Os caras estão se prostituindo aí na cidade? Só podem? Ô, se eu tenho aquele... Aquele negócio que você passa na moto e deixa ela brilhando? Sei, assim, a gente trabalha com isso. Eu tô ligado. A gente trabalha com isso também, mano. Ah, eu tô aqui, ó. Deixa eu deixar aqui. Opa, acho que agora... Ah, agora sim. Agora eu consigo olhar, pode deixar. Esqueci disso, mano. Quer aquele azulzinho aí embaixo, né? Agora eu consigo olhar aqui debaixo do carro. Calma aí, só um segundo. Consegue olhar? Não, eu não. Eu botei aquele negócio ali embaixo, né? De cima aí, olha. Equipamento pra fazer alinhamento de pneu. É, a oficina tá completinha. Tá tudo completo, mano. Até pra fazer gameplay aqui, dá, mano. Ih, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Que isso? Deve ser Samu, mano. Pra ficar tranquilo, sua polícia, Samu aí. Pra fazer gameplay. Será que esse... Agora ninguém vai roubar aqui. Nossa, esse vídeo tá ficando grande, hein? Tem, tá tudo tranquilo. Esse computador aí é completo, né, mano? É que a gente fica sentado de vez em quando aí mexendo. Anotando algumas peças aí também. Ô, Santana, eu só não preciso de alguém que fique 24 horas aqui na... Trabalhando como mecânico na sua... Porque, assim, tem o segurança que cuida dos leites. E os mecânicos que faz todo o negócio aqui, tá ligado? Você não precisa, não? No momento, não, irmão. No momento, tipo... Eu não tô... Eu não tô muito focado aqui, tá ligado? Não entendi o que você tá falando. Mas eu não tô muito focado aqui nessa parte ainda, tá ligado? É que eu deixei ele um pouquinho de lado, esse projeto aqui do... Da oficina. Mas... Sei lá. Daqui pra frente a gente pode ver isso aí, mano. Qualquer coisa aí tem contato, né? Pô, Santana, se eu tenho interesse também, hein? Rapaz, imagina, irmão, tá uma equipe de mecânico qualificado aí pra cidade. Sim, sim, eu tô ligado, mano. E aí, irmão, carrinho... Tem vários caras, tem muito pessoal que eles querem... A maioria dos servidores da cidade, eles querem fazer um negócio aqui, tá ligado? Aí não tem ninguém. Entendi, não, entendi essa parada aí. Eu vou pensar um pouco nisso aí, mano. Vou pensar nessa parada aí. Chega no carro aí. Tá, uma van ali. Então, irmão, seu carro já tá... Tá bom. É, tá bom. O carro já tá aí inteirinho pro senhor, mano. Então, deixa eu fazer o cálculo aqui. Foi só amassado mesmo. E aquela parte do... O que o senhor falou ali embaixo, né, que tava meio solto, né? Isso. Então, deixa eu fazer um lançamento aqui. A lataria ficou 2,100. E ali, a parte de baixo, como tava solta, ficou... 1,000. Então, eu dou 3,100, mano. 3,100? Você passa o seu celular pra mim aqui? Pra você ir pra você? Passa sim, a 7049-0121, mano. 7049-0121. Esse carro é bonito, hein, mano? Valeu, valeu, irmão. É, bom atendimento aí. Valeu, valeu, é nóis. Precisando é só entrar em contato. Ô, seu Tonho, tem um... Pode deixar, obrigado. É, eu vou dar uma olhada ali. Valeu, irmão. Tá que pariu, tem mais gente, mano. Na moral, eu vou acertar isso agora não, velho. Fechou. Ele vai ter que voltar depois. Então, rapaziada, tem uma péssima notícia pra vocês, mano. Eu tenho compromisso e a oficina acabou de fechar, mano. Se quiser deixar o carro pra olhar depois, velho. Tá bom, velho. Eu vou poder olhar depois agora, mano. Tá bom, velho. Vai fazer o que agora, então, Antônio? Vai fazer o que aí? No momento, eu vou ter que dar uma saída, tá ligado? Mas aí, vocês vão trazer depois, mano. É, eu vou dar uma descansada, mano. Eu vou pegar um avião agora, tá ligado? Aí eu vou pra outra cidade e no momento, ó, não vai ter como, mano. É nóis, é nóis. Até outro dia aí, a gente só entrar em contato. E aí, mano? O cara perguntou no Twitter. Tonho tá um? O que é um? Não sei o que é um não, mano. Eu sei aquela gíria lá do pessoal que fica aí... Nesse sitezinho conversando, tá ligado? Então é o seguinte, irmão. Vai fechar no 50, 1? 50, 1, mano. Quer dar mais um rolê com ela pra não se arrepender depois? Pode dar um rolê aí, cara. Não, não. Já deu um rolê, já. Já deu um rolê. Já quero ela mesmo, mano. 50, 1. Ela é boa pra tudo, mano. Estrada. Exatamente. Não sei como vive aqui, entendeu? Ela é de terra, entendeu? De trilha também. Sim, ela é muito boa pra ficar aqui com ela. E tem outro parê, né? Ela tem o espaço de um carro, de um ponto. O ponto no porta-marro é 40kg. Aqui também, nessa moto aí, é 40kg debaixo do banco aí, ó. Pode crer, pode crer. Vamos saber, vamos saber, mano. Então passa aí, passa a documentação aí. Então, rapaziada, provavelmente vai crachar quando eu aceitar isso aqui. Então deixa aquele like. Quer ver? Então, mano, você tem que passar a chave pra mim da moto, tá ligado? Sim, sim. Eu só vou passar... Agora, é o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar a chave já com valor, porque... Exatamente, é isso que eu tô te falando. Eu acho que se eu passar muito perto do seu, na... Se eu passar muito perto do seu, eu vou cair da cidade. Ih, rapaz, caralho. Se você cair, você vai se machucar, mano. Mas acho que não. Tem um monte de terra aqui no chão. Então é o seguinte. Eu acho que a gente vai dar um erro quando eu aceitar. Ou vai ou não vai, não sei. Mas qualquer coisa, a gente já vai acabando o vídeo por aqui, demorou? Então, já vai deixando aquele like. Compartilha. Valeu, falou. E vamos ver aqui se ele vai... Se vai crachar ou não pra mim quando eu aceitar. Ai, caralho. Vai, 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 mano. Vende logo essa porra ali, ó. 50 mil. E aí, mano? Ah, não deu. Fechou o meu jogo. E aí, mano? 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 E aí, mano?